Oi gente, eu sou o Edu. Tem muitos livros que eu quero muito, muito, muito mesmo que sejam publicados no Brasil. Alguns deles são continuações de livros que a editora lançou o primeiro livro e depois nunca mais lançou nenhum, não falou mais nada sobre eles. E outros são autores que a gente de repente gosta que alguns livros deles foram publicados no Brasil e outros não, a gente quer que esses outros também sejam publicados. Nesse vídeo eu reuni os seis livros que eu mais quero que sejam publicados no Brasil pra contar pra vocês. O primeiro deles na verdade é uma trilogia, que é a trilogia Rubin Roth. Essa trilogia é até bastante famosa, é uma trilogia originalmente alemã, ela também foi publicada em inglês e publicada em espanhol e também publicada lá em Portugal. Só não chegou mesmo aqui no Brasil. A autora, Kirsten Geer, ela também é autora daquele livro Silber, que foi publicado recentemente no Brasil. Então alguns livros dela vêm pro Brasil e outros não. Inclusive tem outro livro dela que foi publicado no Brasil também, que é A Grama do Vizinho Mais Verde. Isso é estranho porque a trilogia Rubin Roth é a trilogia mais famosa dela, inclusive tem filmes. Todos os livros tem filmes, tem três filmes lançados lá fora e são filmes muito bons. Eu já assisti os filmes e eu quero muito ler os livros. Realmente assim é muito estranho porque são livros que são famosos, foram publicados em vários idiomas e não vieram pro Brasil. Eu quero muito que as editoras tragam pra cá. Mas enfim, ele conta a história da Gwendolyn, uma menina que é a família dela de uma sociedade secreta de vigilantes. Esses vigilantes, eles têm como habilidade especial ali viajar no tempo. Então eles têm no gene deles ali, eles têm uma linhagem, tem vários viajantes no tempo, cada um em uma época da história. E em cada família, uma delas, o gene responsável por essas viagens no tempo é o gene feminino, que é na família da Gwendolyn. E todos acham que vai ser a prima dela, a nova viajante no tempo, quem vai ser a Rubi, né? Por isso Rubin Roth, né? Em alemão. Mas todos eles ficam muito surpresos quando o gene se apresenta na Gwendolyn, na nossa protagonista. Na outra família lá, ele se desenvolve nos homens, né? Na linhagem masculina. Então cada um desses viajantes no tempo, né? Cada um desses vigilantes, eles têm o nome de uma pedra, né? Então a Rubi é a mais forte. Aí tem Rubi, Esmeralda, Safira, enfim, são várias pedras. A trilogia, assim, dos filmes é maravilhosa, sério. Tem muita aventura, tem romance e tem fantasia. Sério, é muito, muito, muito bom. Então, por favor, editora, traga a trilogia Rubin Roth pro Brasil. E quem me apresentou essa trilogia, quem me apresentou os filmes, foi a Tiffany, do Calma na Alma, antes da leitura. Eu vou deixar o link do vídeo dela, onde ela fala sobre essa trilogia, onde ela explica muito melhor do que eu, aqui em cima nos cards pra vocês. O segundo livro que eu tô muito ansioso pra que seja publicado no Brasil é da minha autora favorita, que é a Holly Black. Aquela autora de As Crônicas de Spider-Rick, sabe? Aquela que também tá lançando aquela série Magistério junto com a Cassandra Clare. Enfim, vocês conhecem, sabem quem é. E ela lançou um livro novo lá fora, também de fantasia, né? Que é o forte dela, ela trabalha com fantasia, com fadas, né? Essa parte bem fantasiosa mesmo, que é o que eu mais amo. Que é o livro The Crow Prince. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas, gente, eu tô muito ansioso pra esse livro. Pra vocês terem noção do quanto eu quero ler esse livro, do quanto eu tô ansioso, eu quase tô comprando ele em inglês, mesmo eu sabendo que tem que ter um nível, pelo menos, intermediário, avançado em inglês pra ler ele. Sério, eu tô muito ansioso pra ler. Pelo que eu entendi da sinopse do livro, a Judy, que é a protagonista, os pais dela foram assassinados, ela foi roubada e levada pra corte das fadas, né? Quando ela era bem jovem. E ali, 10 anos depois desse acontecimento, ali, quando ela tem por volta de 18, 20 anos, por aí, ela já não aguenta mais e quer voltar pro mundo dos humanos. Só que o povo das fadas ali não gosta da mortalidade dos humanos, não gosta dos humanos e não quer que ela volte. Então ela vai ter que desafiar o príncipe da corte das fadas, né? Eu acho que por isso o nome é The Cruel Prince, pra que ela consiga voltar ali pro convívio dos humanos. Se eu tiver errado em alguma parte da sinopse, se alguém souber, por favor, me corrija nos comentários, mas pelo que eu entendi, é isso. Mas sendo livro da Holly Black, sendo livro de fantasia, livro com fadas, eu já sei que eu vou amar. O terceiro livro também é uma série, na verdade, e também é da Holly Black, né? Como eu falei pra vocês, ela tem essa série, As Crônicas de Spider-Rick, mas lá fora foi lançado também Beyond the Spider-Rick Chronicles. Eu não sei se você tem que pronunciar, mas enfim, além das Crônicas de Spider-Rick, são mais 3 livrinhos, que são A Canção da Ninfa, Um Problema Gigantesco e O Rei Wyrm. São só esses 3 livros. Eles foram lançados em Portugal também, né? E foram lançados em inglês. E eu nunca consegui comprar os livros em português de Portugal, eu não consigo achar. Nem na livraria cultura. E pra comprar os em inglês, tipo, demora, sei lá, 70 semanas, uma coisa assim, sabe? É absurdo o prazo do frete. E como As Crônicas de Spider-Rick é a minha série favorita dela, eu gostei muito mesmo, assim, ó. É uma fantasia que eu adoro, uma fantasia infantil e muito boa, eu quero muito ler essa continuação da história. O próximo livro que eu quero muito que venha pro Brasil é um livro da Rebecca Surly, que é autora de Tocando as Estrelas. Aqui conta a história de uma moça que vai participar das gravações de um filme, que é baseada numa trilogia de livros famosa. E esse livro é o Louca, que não foi lançado aqui no Brasil e eu quero muito ler, gente. Eu quero ler essa história, eu quero saber como que é a história lá dentro do livro. O Tocando as Estrelas, da Rebecca Surly, foi um livro que eu amei, sério. Foi um livro que foi muito divertido, muito legal de ler. Sério, eu tô muito ansioso pra ler essa continuação, né? Esse derivado também. E o próximo livro é um da Amanda Hawking. Essa autora, ela é publicada no Brasil já há bastante tempo, só que normalmente não terminam nunca de publicar as séries dela. E quase sempre, nas feirinhas do livro que tem aqui em Floripa ou em outros estados, tem aquelas caixonas, assim, de livros por 10 reais, aquelas promoções. E normalmente tem só, tipo, o primeiro lançado dela. E um deles foi Despertar, que é uma série de sereia. Eu gostei muito desse livro, ele tem até uma mitologia meio pesada, assim, meio assassina. E eu quero muito ler a continuação, só que não foi lançada no Brasil. Sério, eu preciso da continuação desse livro, porque é muito legal e a escrita é muito fluida. Foi uma leitura, assim, muito gostosa de ler e eu tô com saudade da escrita da autora. E o sexto e último é a série Dangerous Creatures, da Margaret Stowe e da Kim Garcia. Elas lançaram aquela série lá, Beautiful Creatures, que tem 16 luas, 17, 18, 19 luas. Depois elas lançaram esse daqui, que é o Sonho Perigoso, que é como se fosse, ali, não exatamente um spin-off, mas é um livro meio, assim, né? Tipo, um livro entre aquela série e a nova série. Então foram lançados o primeiro livro, que é a Sirena, e o segundo, que é Incubus, e depois não foi lançado mais nenhum. Inclusive, as duas autoras meio que abandonaram todas as séries delas. Eu não sei o que tá acontecendo com as autoras, não sei se elas estão com algum problema. Mas elas lançaram outros livros depois dessas séries, deixaram as séries paradas, né? E alguns outros livros dela, no caso até o terceiro e o quarto, foram lançados lá fora, se eu não me engano, dessa série Dangerous Creatures. Mas eles não foram trazidos pro Brasil, não sei porquê. Eu só quero ler essa história porque eu gosto muito desse universo dos Conjuradores que as autoras criaram. E não esqueça de clicar em gostei ali embaixo, se você gostou desse vídeo. Me conte ali nos comentários quais livros você quer que lance no Brasil, né? Que você tá esperando muito, que tá aquela ansiedade, assim, ou não sabe nem se vai lançar. Mas mesmo assim, você quer muito. Não esqueça também de se inscrever no canal pra receber todas as novidades. Então até o próximo vídeo. Tchau!